É uma maravilha essa risada sua, posso assistir proposta, só para ouvir esse treino Então, amados, eu falei, olha, é a mesma coisa, o teu nome, tua função, se confundem Mas voltando aqui, entenderam então essa questão que Paulo sempre vai direcionar a carta, a sua mensagem aos dirigentes da igreja Que nunca é uma pessoa só, dificilmente a gente vê isso aí Mas voltando para Atos, fiz uma saladinha agora, voltando para Atos capítulo 6, não aparece a palavra diácono aqui Vocês leram, independente das versões, eu acho que não vai ter nenhuma versão a palavra diácono E por que então diz que é a instituição do diácono? Bom, diácono não foi criado pela igreja aqui, diácono era um ofício que havia no judaísmo há muito tempo Que era aquele que, de fato, ajudava nessas questões cotidianas, mais prática e tal, nos tempos inclusive Mas aqui aparecem alguns termos que eu quero trazer com vocês Trazer para vocês aqui, que é o verso 2, por exemplo E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesma Essa palavra servir, vem aqui no original diáconos, diáconon, isso me faz a memória Exatamente a palavra diáconon, que é a mesma, Jesus disse que ele era diácono, sem exagero Quem é o maior, quem está mesmo, quem serve? Quem está mesmo, então eu sou entre vós o diáconos Eu sou entre vós o que serve, então quem é o diácono? Então, servir as mesas é a função do diácono Escolhei, pois, irmãos entre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, sabedoria Aos quais constituamos sobre esse importante negócio Mas nós perseveraremos na oração e no ministéguion da palavra No serviço da palavra E depois eu pego esse gancho aqui para falar sobre os ministros Que é o que eu quero falar, mas vamos tratar aqui Quem escolheu os diáconos? Foram os irmãos A congregação Não foram os apóstolos E a gente vê, inclusive, nas outras ocasiões na igreja primitiva As cartas de Paulo, inclusive, quem aprovava ou desaprovava o ministério de alguém Não era o pastor e nem os apóstolos Era a comunidade É diferente do que a gente faz hoje Quem geralmente indica e consagre e faz tudo Sem perguntar nada para a igreja São pastores e líderes, não é isso? Mas aqui parece que era diferente Era a congregação que aprovava ou desaprovava Porque se o líder pegar um camarada e separar ele para uma função Um ofício e dar um título e a igreja não aprovar Não tem jeito, esse cara vai sofrer, vai fazer o povo sofrer Não tem autoridade, vai esbravejar, vai ameaçar, ninguém ouve É ou não é verdade? Ou aprova ou desaprova é a congregação, amados Nosso ministério não é aprovado pelos líderes Tem que ser pela congregação Se eu não sou reconhecido por aqueles que me ouvem Então eu só fui delegado Não tenho autoridade Eu tenho poder que me foi dado administrativamente Mas não tenho autoridade no que falo, ninguém ouve Porque não me considera como tal Embora eu tenha administrativamente o título Sou reconhecido administrativamente porque isso me foi imposto Ou foi pelo menos delegado pela liderança Mas a questão é essa Agora lógico, a liderança deu critério Vocês escolhem Dentre vocês E é vocês que vão identificar isso aí Mas tem que ter boa reputação Cheio do Espírito Santo e sabedoria Tinha que ter esses três pontos aqui, no mínimo Tem que ter boa reputação Cheio do Espírito Santo e de sabedoria Os diáconos, hein? De diáconos aqui Para não pegar o primeiro Timóteo capítulo 3 Tem que ser um pai de família exemplar Se for diaconisa, uma mãe exemplar Um esposo, uma esposa exemplar Tem que, não pode ser novo convertido Tem que ter sabedoria Olha só, irmãos Porque está governando a casa de Deus No sentido que é a igreja local Vai lidar com diversas situações difíceis muitas vezes Onde existe sabedoria O dom de sabedoria É num ato que a gente resolve aquilo de uma forma adequada Isso é dom, irmãos Não é uma coisa que a gente nem tem tempo para pensar Muitas ocasiões que na hora o Espírito manifesta sabedoria A pessoa vai lá e sana o problema, resolve e tal Não precisa levar para o pastor Ou tem autoridade, eu me lembro do quando eu pertencia Sou diácono até hoje, tá? Eu provo, eu tenho minha credencial Está aqui na mãe da minha casa E um dia eu estava numa igreja E aí eu fiquei na porta Porque eu queria ficar lá Eu queria auxiliar o trem lá E um diácono falou assim O seu lugar não é aqui Você tem que subir no público Eu falei, não, eu sou diácono antes que você Que você quer saber Tenho direito de ficar aqui Me deixa Professor diácono Não pode haver um obreiro que não é um diácono Isso é impossível O ofício do diácono A função diaconal é do pastor de todos os cristãos, inclusive Mas a questão não é isso que eu queria falar não Mas havia um grupo de diáconos lá Que eu fazia parte na ocasião E aí tinha um adolescente Pensa num menino incapetável Chutava canela do diácono Sério? Filho de um presbítero Mas um menino terrível Terrível Esse menino Assim, cheio do outro E tal E ninguém Esse menino Ninguém contia Ele não respeitava ninguém Ninguém A não ser pela graça de Deus Eu Sabe por quê, irmão? A autoridade se conquista Respeito se conquista Não é de outra forma Então a gente percebe que Se a congregação não reconhecer isso Se os irmãos não reconheceram Não adianta Ninguém vai se aconselhar Com um presbítero Só porque é presbítero Ninguém vai abrir o seu coração A sua intimidade Para um pastor no presbítero Só porque é no título Não é assim que funciona Não é? Então a gente percebe que havia um negocinho aqui Bem diferente do que tem hoje Vamos partir para a primeira Aos Coríntios, capítulo 4 Verso 1 e 2 Primeiro aos Coríntios Primeira aos Coríntios, capítulo 4 Versículo 1 e 2 Que os homens nos considerem como ministros de Cristo E como dispenseiros dos mistérios de Deus É mistério, não é ministério Dos mistérios de Deus Requer, além disso Requer Que nos dispenseiros cada um se ache fiel Quero pegar duas palavras aqui Ministro Dispenseiro Ministro dispenseiro E o que? Riperetas Se é um H, se é um Y, se é um P Por incrível que pareça Ah, tá Riperetas Riperetas Pronto Lá vem você com essas palavras Riperetas Pronto Oi, Colomos Oi, Colomos Então, olha só, irmãos Oi, Colomos Isso é o original Que está lá Capítulo 4, verso 2 Que os homens nos considerem como ministros de Cristo E como dispenseiros dos mistérios de Deus Requer Além disso, requer que nos dispenseiros cada um se ache fiel São duas palavras aqui que Paulo pega Para designar os ogledos Uma é Riperetas e a outra é o I, Colomos Riperetas Eu fiz um curso avançado de desenho, tá, irmãos? Então, vocês já vão pegando aí, ó Isso Errou o desenho Não, vai Tem uma técnica para fazer isso Não é assim, não Vai no saco, vocês acham Aleluia Coisa refinada Olha aí, tá vendo? Isso é um Titanic Isso é esse no curso de Tiago Foi, não foi? Quem? Eu? Foi, eu tenho esse desenho Aleluia Amados É, é, a gente não é Não, não, não Foi muito mais sofisticado Saiu quando, 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 saiu para o barco Meu Deus do céu Ele deu até âncora, ó lá Não, olha, você não está distinto Várias aí Várias aí Várias aí Várias aí Várias aí Ministro Inclusive, algumas convenções evangélicas Consideram ministro apenas evangelistas e pastores Entendendo que abaixo não é ministro Já nessa ideia equivocada de hierarquia Que não é bíblica Não é? Então, o que acontece? Porque se dá esse ar de superioridade, não é? Um sobre os outros Não é ideia bíblica Não é essa Não existe isso, meu Deus do céu Isso não existe na Bíblia Essa proposta hierárquica De maiores e menores Isso não existe Essa proposta não é do reino de Deus Isso é do império dos homens Está certo? Não tem nada a ver Eu falo com toda segurança Sem medo de errar Diante da eternidade Estou chamando essa responsabilidade para mim Diante de Deus É uma proposta humana De império opressor Não tem nada a ver com Jesus Está bom? O que acontece? Eu me torno escravo das minhas palavras E serei por elas Condenado ou justificado na eternidade Então, não estou brincando aqui, não O negócio é sério Riperetas Essa ideia aqui Até mesmo se dividir em duas palavras A ideia aqui é de remadores dos remos inferiores Os riperetas Remadores dos remos inferiores Que é chamado de ministro É aquele que serve É o ministério, não lembra? Ministério Então, quem são os ministros de Cristo? São os remadores dos remos inferiores São os servos dos servos Porque tinha duas galerias aqui De escravos Na antiguidade Que é o que fazia o barco Né? Isso Então, aqui era uma classe de escravos E aqui outra Eram duas galerias Chamadas de galera Galera Então, havia a galera do primeiro patamar E a galera do segundo patamar Essa do segundo patamar Era chamada de riperetas Ou seja, servo dos servos Era uma classe abaixo dos servos Quem são os ministros, os obreiros, os pastores e etc? São os escravos dos escravos Não sendo nem servos São servos dos servos Foram chamados, na verdade Como inferiores aos servos Porque eles servem aos servos E servindo aos servos Servem a Deus Então, a ideia, na verdade É lógico que é invertido, amados Nós não somos superiores Somos inferiores Aos servos de Cristo Porque nós servimos os servos de Cristo É por isso que Paulo disse Não é possível Nós somos colocados por último nessa conversa Apóstolo, hein? Os ministros são os riperetas É o que está escrito lá no original Os remadores e os remos inferiores Aqueles que estão abaixo dos servos Enfrentam mais a pressão do mar Estão mais isolados São menos vistos Carregam nas costas os demais E servem os outros Igualzinho os obreiros de hoje Meu Deus do céu É a ideia bíblica que eu estou passando para vocês Tudo bem Além Além do texto dizer que nós somos ministros Nós somos também dispenseiros Em algumas traduções pode estar morro, domo Que eu também Rola aí, amor É o dispenseiro, né? Então vamos lá Dispenseiro Que também pode ser traduzido como morro, domo Tá certo? Morro, domo Olha que coisa interessante Também é servo Aleluia Então vamos lá Ficou bom Casa Lembra do trem lá que tinha Daquele negócio Como que fala Estético lá Negócio Do óleo lá Oikos Ecos Lembra? Ah, da época Na altura Isso aqui Exato Pode fazer o comercial Então Isso é o significado da palavra Que está no original Oiko, né? Eco Ecologia é casa Mesmo casa Então Oikonomos É aquele que governa Além do sentido de governo Que governa a casa Que é o mordomo É o dispenseiro Que cuida da dispensa Então quem são os obreiros Na ótica de Paulo Ótica bíblica São os servos Que servem Aqueles que estão na casa de Deus São os mordomos O servo dos servos A ideia sempre é essa, irmãos De que obreiros foram constituídos Para se sacrificar Pelo servo de Deus Para servir os outros E não para ser servido Nós invertemos Esse negócio Nas nossas estruturas humanas Opressoras De hierarquia Onde um se sobrepõe sobre o outro Onde um manda no outro Onde o pastor acha que é maior do que o evangelista O evangelista maior do que o diácono E o diácono maior do que o cooperador Olha que coisa Então, deveria ser Na prática a gente percebe Parece que não é bem assim Não é? Onde muitas vezes Olha-se para um E tem a ideia de que o cara é superior Não é, amados Não é essa ideia bíblica Jesus O Cristo Deus Nos dê um exemplo Legal E muitas vezes Então, dessa discordância Não existe o amor Não, claro que não Não existe a comunhão, né? Que é o foco principal da igreja Isso Ter comunhão entre os irmãos Existe a ideia de que pessoa Ela é superior a outra E o que Paulo ensina, por exemplo Em Filipenses capítulo 2 Morte Verso 3 4 5 6 A sua levantada de sobrancelha Já pegou aqui, né? Desses dois anos Filipenses capítulo 2 Verso 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nada façais por vanglória Ou por contenda Cada um considere-se os outros superiores a si mesmo E tendes o mesmo pensamento que também houve em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus não teve por direito o seu Usurpação O ser o igual a Deus Antes assumiu A forma de servo Achado na forma de homem de servo Aniquilou-se a si mesmo Sofreu e padeceu a morte e morte de cruz Pelo que só daí, irmão Dessa posição de Cristo Esvaziamento de Cristo Deus o exaltou soberanamente Sobre todos Sobre todo nome Toda língua confessará Todos os joelhos dobraram Toda língua confessará Que Jesus Cristo é Deus Para a glória E de Deus Pai Jesus Cristo é o Senhor Para a glória E de Deus Pai Mas por causa da humilhação Por causa de não fazer nada por vanglória E Paulo traz o exemplo de Cristo Para falar para os irmãos aí De Felipe Que tinham duas diaconisas Que ficavam brigando É, Marcos Não estou inventando nada Era só na nossa igreja Não, é Veio do passado e do passado atual Então Os apóstolos não veio Mas sei bem Paulo Ele trata o capítulo 2 Mostrando o exemplo de Cristo Porque no capítulo 4 Tem lá Uma tal de Evódia E síntique Duas diaconisas Que não se entendiam Enquanto está estralando Não, calma aí Não estão entendendo Aqui é uma comunidade de servos Onde um olha para o outro E considera o outro superior a si mesmo Essa é a ideia, Marcos Nós não podemos ser donos das almas Nós não podemos ser superior a ninguém Nem achar, nem pensar, nem sentir isso Muito menos se comportar como tal Não é? Isso, volto a dizer É um império humano É uma organização humana Vaidosa, soberba, opressora Que estão criando aí Nessas comunidades chamadas de igreja Nós não podemos imitar isso Nós temos que imitar Cristo Não é? Então a gente percebe aqui Nos termos Nos textos Nos exemplos Em tudo que a gente está discutindo aqui Que a igreja de Cristo Deve ser uma comunidade Que dê exemplo para o mundo Na forma de viver De se organizar Onde uns Aqueles que são tidos como líderes Na verdade Esses líderes são um exemplo Que sofrem pelos outros Que é o próprio exemplo de Cristo Que é o que fez E nós somos chamados Inclusive como obreiros Para uma função Continuar o sofrimento de Cristo Pela sua própria igreja Pelo mundo Pelos pecadores E não há essa ideia Em nosso meio Essa ideia de Púlpito Tudo Isso veio do catolicismo Isso veio depois de Constantino A cátedra Onde sentava o camarada A ideia que há superiores Gente lá Que Tal Então isso Nunca foi Organização Cristã De fato Cristã Cristã Não Bíblica Não Então isso tudo É uma mistura Que nós temos E todas essas hierarquias Isso é tudo pagano É forte Tudo organização pagana Não tem nada Bíblia não ensina isso Em lugar nenhum Em lugar nenhum Aí a gente pega Uns textos Inclusive Mal interpretados Fora do contexto Para gerar o pretexto Que a gente quer Para afirmar Nossas heresias Ah tem que dar honra A quem tem honra E aí trata-se Pessoas diferentes Das outras Só que a Bíblia diz Que honra É reconhecimento Dessas pessoas Que foram por Deus Constituídas em nossas vidas Inclusive Para não ser guias Que são os pastores E os demais obreiros Porque quando eu trato Diferenciado Uma pessoa da outra O Tiago vai dizer Que isso é pecado De acepção de pessoa Né? Diga mal Então tem a igreja Que tem aquela cadeira Lá de cima Na pauta lá Que fica um monte de gente Sentada lá Tem mais valor Do que o camarada Que está sentado lá Na última cadeira Lá É a ideia que a gente passa Não é? É a ideia que a gente passa Isso Olha irmãos Cada um organiza Da forma que quiser Não é? Eu não estou discutindo Nem estou para Cada um que sabe Como se organiza A questão é Eu tenho observado Nesses quase 19 anos Que essas organizações Esses layouts litúrgicos Para ser mais sofisticado Aqui no tempo Essas aparências Essas organizações Assim Tem servido mais Como um mau exemplo Para a gente ficar Em cima daquele puto Conversando E dando um mau exemplo Para as pessoas Estavam lá E essa ideia que se passa Que são superiores Mais santos O lugar é sagrado Puta, sagrado Não sobe qualquer um Que bobagem Eu tenho Não é verdade Amado Não é? É algo que a gente Quer passar Que não é bíblico É contrário É antibíblico Não é nem bíblico Que é contrário Tudo que não é bíblico Deve ser contrário também Então amado Ou seja Quem não prega o valor bíblico Esprega Então o valor bíblico A questão Que eu estou querendo discutir Para vocês aqui É como que historicamente Bíblicamente A igreja Ela se organiza Tanto nos oficiais Quanto nas formas de governo E tudo mais Está certo amado? Percebam como A gente estuda a bíblia A gente tem os parâmetros E aí a gente compara Então com a nossa realidade A gente percebe Que tem algumas coisas erradas E essas coisas erradas Não são coisas assim Que devem ser desprezadas Não Porque isso acarreta outras coisas Essa ideia de superioridade Por exemplo Essa ideia de pessoas blindadas Por exemplo É mas isso sim É só para ficar no nosso conhecimento Porque não dá mais para mudar A gente não espalhou tanto Que como é que muda isso? Se você fizer uma reunião Na sua igreja E chamar alguém Sem colocar lá Meia dúzia de pastor Meia dúzia do povo Eles vão se sentir até ofendidos É Por você não chamar ele puto Ou alguma coisa assim Não é? Por serem soberbos Por ter esse sentimento De que são superiores Então assim É difícil Mas Cristo não passou por isso Naquela época? O que? Pelas opressoras Pelas fazendas Falando Falando Já tinha Já os atos As manias As crenças E ele sozinho Praticamente Sozinho Já não estava fazendo isso Sim É que a gente não está muito exposto A ser crucificado como Cristo Então acho que a gente Não vai fazer uma loucura dessa Aqui também falou Que nós somos servos Dos servos E se nós estamos para servir Nós não temos que ter A tipo dele Semerança com Cristo Sim E aí a renúncia Nos faz ser que é em Cristo Sim E quantas vezes nós somos Mas essas estruturas A minha proposta De trazer para vocês Essas informações Nessa matéria Não é para que vocês Vou ser o Che Guevara de Jeová O revolucionário Vou chegar na igreja E se dar uma voadora Não pinta o meu mural E se aproxima Daquilo que você está aprendendo Não é isso, amados Primeira coisa Nós aprendemos para nós Então seria muito bom Se nós fôssemos mudados Seria muito bom A partir de nós Seria ótimo Excelente Eu já estaria Eu já estaria satisfeito com isso Se cada um de nós Absorvesse isso De fato compreendesse isso E vivesse isso Muitos de nós Nós não temos Nem a responsabilidade Administrativa Eclesiástica De mudar alguma coisa Mas de vivermos sim De compreendermos E passarmos isso Quando formos indagados sim Sempre na consciência De que seremos retaliados Porque a gente está indo Contra uma estrutura Contra uma tradição E contra pessoas Que não admitem Que elas sejam questionadas Então é uma complicação Muito grande Quem está disposto a isso? Aí cada um vai ter que saber Se está disposto ou não E se de fato é necessário Esse confronto Eu acho que não é É o que acontece Mas a gente precisa Estar com a vida Principalmente nós obreiros A responsabilidade é chamada Para nós obreiros Para que a gente viva De uma forma diferente E a denúncia maior Que a gente tem Contra essas organizações Estruturas Essas pessoas É a própria vida É a própria vida Eu por exemplo Quem me conhece sabe Que essas coisas Para mim sabe Tanto faz Como tanto fez E aí eu falo Não irmão Que isso Por favor Já começam as questões De querer tratar Com título Não já É uma coisa que Está me desgostando Quando eu vejo Irmão Chame fulano Pastor Não estou profetizando Pelo amor de Deus Chame-me de André Eu estou muito satisfeito Com o título De servo de Cristo Para mim isso é uma honra Inigualado Não estou com falsa humildade Para mim é um privilégio Que não tem tamanho Servo de Cristo Para mim Tiago se apresentava assim Eu servo de Cristo Ele era irmão de Jesus Vocês acham que ele não podia Dar uma carteirada? Eu sou irmão do Senhor Jesus O que ele nos fala É um irmão A carteirada assim A carteirada gosta E o Judas então Mesma coisa Irmão por parte de mãe Comigo Jesus Ele disse assim Servo de Jesus Cristo Era apóstolo amado Então esses títulos Eles invaidecem Eles são mais causa De soberba mesmo Sabe Essas pessoas querem ser tratadas A gente tem que desmontar isso Pela vida Pela denúncia mesmo Da vida Agora é uma verdade Tem como mudar isso? Não tem como mudar isso Não tem Está aí Estabelecido O que a gente tem Que fazer É se salvar Dessas coisas E que a gente não repita isso Diga Eu acredito Professor Que a humanidade Nem está preparada Para viver igualdade Na verdade Não fala assim Por exemplo Não Não tem problema Viver igualdade Mas na verdade Ele quer viver igualdade Porque ele não suporta Ver o outro acima dele Não é porque interiormente Dentro dele Realmente não quer ser ele Isso Então existe essa hipocrisia Será que realmente Não estou falando nem humanidade Você está trazendo Para o meio evangélico Não está o meio evangélico Eu acho que Não Não Calma aí A humanidade A gente Em geral Esquece Porque eles estão no pecado Estou chamando a responsabilidade Para cristãos Né Então Só vai viver isso Que a gente está propondo Aqui discutindo Aquele que conhece o evangelho Aquele que tem experiência De novo nascimento Aquele que está crescendo Em Cristo Aquele que é um genuíno Servo e serva de Deus Então tirando isso Não é possível mesmo Viver Porque ainda impera A sua velha natureza Né Ainda existe assim Um Um viruzinho Bem pequenininho Mas tem um viruzinho Luciferiano Correndo Na sua alma Só os servos de Cristo Vivem isso Só as servas de Deus Vivem isso Só a gente cheia Do Espírito Santo Vive isso Só a gente que é grata A Deus Pela salvação Vivem isso Só a gente que tem O Senhorio de Cristo Na sua vida Vivem isso Os demais não vivem Preciso ter essa experiência Diga O senhor está falando aí A gente está aqui Aprendendo sobre isso E não vive isso Dentro dos nossos ministérios E como lidar Com essa situação Lá dentro Porque você sempre vai ficar Com um pensamento Meu Deus Isso está errado Vou ficar aqui Compactuando Com isso que está errado Primeiro ore Primeira coisa A primeira coisa a se fazer Orar Interceder Para que o Espírito Santo Faça a obra Porque o Espírito Santo Que transforma Não tem jeito Nem eu se for dar uma palestra Uma aula com essa Não tenho condição De fazer nada Se o Espírito Santo É sério É sério Tira ele na obra Chegou graças a Deus Esse momento E aí também Acho que vai ter um embate Lá meio acalorado Aí o que acontece Nem com vocês Eu tenho essa pretensão Eu exponho a palavra E confio que o Espírito Santo Possa agir nas nossas vidas Para que isso não Vá para o seu ouvido E saia por outro Então eu confio sempre No Espírito Santo Então primeiro orar Segunda coisa Trata a todos igualmente Não trate o pastor melhor Também não trate o pior Não é isso que eu estou dizendo Mas não trate ninguém diferente Então percebe que a denúncia É a vida É o comportamento Então por oração E pelo comportamento Nossa Vai ser um assim Algo muito poderoso Na mão do Espírito Santo Para talvez ir Fazendo alguma mudança Se for a vontade de Deus Naquele momento E se tiver espaço para isso Mas a gente convive Nesse sentido Denunciando pela vida Intercedendo E dando exemplo Claro É a maior questão Que a gente sempre bate na técnica Viva isso Aprendeu é isso Então viva isso Viva Denuncie Cause no outro Assim um constrangimento Pelo seu comportamento Quando tiver então Essas diferenças De tratamento Você não faz Você ali está desmontando Silenciosamente Isso é observado Isso é um tapa na cara Da sociedade soberba Evangelica Tudo bem amados? Tudo bem? Então Próxima aula Continua A gente falar Sobre esse negócio De igreja Que a gente percebeu